Olá, bem-vindos! A Pinacoteca Cultural tem o prazer de apresentar a exposição Missão Artística Francesa no Brasil e Seus Discípulos, que comemora o bicentenário da chegada deste grupo de artistas ao país. A mostra reúne obras de seus artistas mais significativos, como os pintores Jean-Baptiste Debré e Nicolas-Antoine Tonnet, e o arquiteto Grandjean de Montigny, além de seus discípulos mais influentes, como Félix-Emile Tonnet e Manuel de Araújo Porto Alegre. Nesta sala, temos os principais artistas da missão. Deste lado, temos quatro pinturas de Nicolas-Antoine Tonnet, produzidas antes da sua vinda ao Brasil, e onde podemos ver a influência da pintura de Poussin em suas obras. O retrato de seu filho, Adrien Tonnet, também merece destaque pela habilidade retratística do pintor. Na outra parede, temos Debré. Com um olhar apurado, o cotidiano e arquitetura das cidades por onde passou foram temas recorrentes em suas aquarelas, que posteriormente foram reunidas em Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, obra iconográfica sobre o Brasil do século XIX. Ao canto, temos gravuras de Charles-Simon Pradier, representando os dois negociadores da missão, Marquês de Maria Alva e o Conde da Barca. Pradier permanece no Brasil por apenas dois anos, não cumprindo o contrato de permanência determinado pela coroa portuguesa. Um dos grandes destaques desta exposição é a obra de Nicolá Poussin e Meneus travestido em uma dança em Honra Priapo, pertencente ao Museu de Arte de São Paulo. A presença de uma obra datada 200 anos antes da chegada da missão artística se justifica. Nicolá Poussin é considerado o pai do movimento neoclássico e a pintura aqui exposta é um exemplo perfeito dos preceitos da arte clássica recuperados por Poussin em meados do século XVII. O tema mitológico, a simetria na composição, a clareza nas linhas, a presença da arquitetura harmonizando com a natureza, são alguns desses valores representados na obra de Poussin. O pintor foi influência de um outro grande artista francês, Jacques-Louis Davy, foi o principal pintor da corte de Napoleão e teve como discípulo seu primo, Jean-Baptiste Debré e Nicolas Antoine Tounet. Debré produziu poucas pinturas a óleo enquanto esteve no Brasil. Mercado de Escravos do Valongo é uma dessas. A escravidão, tema recorrente de suas pinturas enquanto permaneceu no Brasil, é mostrada aqui no que seria o principal mercado de escravos no Rio de Janeiro. Nele, um senhor examina um rapaz negro enquanto sua esposa escolhe uma futura mucama. O lugar com o pé direito alto e portas com característica da arquitetura clássica retratam o que poderia ser uma sala de uma casa grande. Porém, a luz que entra pela janela gradeada nos lembra da opressão do local. A pintura era, até pouco tempo, atribuída a Nicolas Antoine Tounet, quando estudiosos de sua obra corrigiram a atribuição baseados em esboços e estudos produzidos por Jean-Baptiste. Manuel de Araújo Porto Alegre matricula-se em 1827 na Academia Imperial de Belas Artes, inaugurada um ano antes. Lá tem aulas de pintura com o Debré e de arquitetura com o grande Jean de Montigny. O pintor, nascido em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, se torna discípulo e amigo de Debré, inclusive acompanhando o mestre em seu retorno à França em 1831. Em 1837, retorna ao Brasil e é nomeado professor de pintura histórica da Academia Imperial de Belas Artes, perpetuando os ensinamentos clássicos aprendidos com Jean-Baptiste. Nicolas Antoine Tounet teve em seus filhos seus principais discípulos. Félix Emile Tounet segue os passos do pai e inclusive o substitui na cadeira de pintura de paisagem na Academia Imperial de Belas Artes. Produz pinturas panorâmicas da cidade do Rio de Janeiro com riqueza de detalhes. Temos aqui também uma de suas pinturas mais significativas, a Cascatinha da Tijuca. O local serviu de inspiração e tema para toda a família Tounet, já que Nicolas fixou residência naquele local. A Casa dos Tounet é representada à esquerda da obra e suas janelas levam as cores da bandeira francesa, azul e vermelho. Félix também assumirá a direção da Academia Imperial de Belas Artes, em substituição ao discípulo de Debré, Manuel de Araújo Porto Alegre. A pintura de retratos floresceu durante o período imperial em razão da instalação da Sociedade de Corte. Temos nesses retratos mais do que registros preocupados com a realidade, imagens que representam simbolicamente seus retratados. Aqui, Dom Pedro I é representado em um local com imensas cortinas vermelhas e com colunas clássicas. Ao fundo, uma paisagem idealizada com destaque para a Igreja de Nossa Senhora do Alteiro, templo favorito da família imperial. Destaque também para a alegoria de Nossa Senhora da Conceição, com Dom Pedro II no colo, representando a ligação dos monarcas com o divino. Nossa Senhora da Conceição, além de padroeira, era considerada a rainha de Portugal. As atividades dos artistas franceses na corte joanina do século XIX contribuíram para a construção de um sistema de ensino de artes no país como não havia existido até então. As diretrizes e influências da arte neoclássica, instauradas aqui pela missão, determinaram a história da arte brasileira até o início do século XIX. O que é a história da arte brasileira até o início do século XIX. AESSION 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 Obrigado.